E pessoas com deficiência auditiva têm agora mais facilidade para transitar pelos aeroportos Santos Dumont, no Rio de Janeiro, e Congonhas, em São Paulo. Os dois terminais adotaram a língua brasileira de sinais, a Libras, nos sistemas de informações. Para não ter risco de perder o voo, é preciso ficar atento ao sistema de alto-falantes do aeroporto e também ao painel. Mas e quem tem deficiência auditiva? Como faz? Desde o final do ano passado, essa assistente virtual traduz as informações sobre o número do portão e situação do voo, por exemplo, para a língua brasileira de sinais, Libras. Como eu vi hoje aqui no aeroporto, já há uma inclusão ali para eles, um painel com Libras, com comunicação em Libras, que eu acho que vai ajudar bastante, porque senão realmente a pessoa fica perdida. Acho que é uma parcela da população que merece um bom atendimento também e que também frequenta os aeroportos e usa todos os tipos de transportes. Não pode estar sendo excluída dessas políticas de comunicação e de informação que a Infraero faz. A novidade ajuda os passageiros com deficiência auditiva em várias fases do voo, como aqui no desembarque. Para saber se está na esteira de bagagem correta, basta conferir o painel de informações, onde aparece o número do voo e também o horário de pouso da aeronave. O aeroporto de Congonhas, em São Paulo, ainda conta com essa área exclusiva para passageiros prioritários. Funcionários das companhias aéreas dão assistência no embarque e desembarque. Jair é de Maringá, no Paraná. Sofreu um acidente de moto há oito anos e, desde então, precisa da cadeira de rodas para se locomover e aprova o serviço que encontra no aeroporto. É excelente esse tipo deles a ajudarem a gente, porque tem dificuldade, tem as subidas da rampa ali, saindo do avião para o aeroporto e eles atendem muito bem.